Eu disse que o dia em que a ditadura chegou ao fim, portanto, digamos, começou o percurso para a democracia, o programa pôde acompanhar aqui nesta semana. Não houve dia mais inteiro. E isso talvez tenha acabado no dia 1º de maio. Quer dizer, são oito dias. Eu lembro-me que saía todos os dias lá da zona do Benfica e ia para baixo. E eu não disse, aliás, estava desempregada ainda e ia para baixo a só ver aquilo. E então era qualquer coisa. Havia uma espécie de lua de mel entre o povo e os militares. Eu lembro-me que há um dia, há duas coisas. Uma é uma fotografia de Carlos Gil, que é extraordinária, que é uma mulher nua em frente da pastelaria suíça. Uma mulher nua. E um polícia a tentar levá-la, porque não podia estar ali nua. As pessoas à volta. Depois o que disse o Carlos Gil foi ela a dizer assim, então, mas... Dizia ela à polícia, mas agora não sou a todos os livros e eu quero estar nua. Esta... Esta... Estava lá e depois dizia assim, o primeiro de maio é vermelho. Quem vem da ditadura, quem vem da censura, quem vem da coisa assim... Não é possível, isto não é verdade. Portanto, são aqueles oito dias e as pessoas faziam reuniões ali no tecido a discutir política. Não é? Estava toda a gente a aprender. Então, esses oito dias desembocam depois milhares de pessoas no estádio primeiro. Aquilo que ficou conhecido como o estádio primeiro de maio era o estádio da Fnana. Não é? Então, esses oito dias, nunca mais tivemos oito dias tão belos, de todas as esperanças e de todas as ingenuidades também. Percebe? Não é? Não é? Não é? Não é?